Fala pessoal, beleza? Canal Hub e canal Turma de TI, faz tempo que eu não trago vídeo pra vocês, tô há muito tempo sem trazer vídeo, mas assim, a gente tem vídeos no canal, principalmente na Turma de TI, há 10 anos consolidados, elogiados, tem os criticados, mas faz parte do jogo, tamo aí, fizemos muito conteúdo ajudando muita gente, até hoje os vídeos do ASUS, que vai ensinando a fazer com que o Windows debute no ASUS quando troca de placa-mãe nas placas novas, bem elogiado aí pela galera, ajudando muita gente, e eu não recebi um real de ninguém, só uma vez um pix de um cara que se sentiu grato, ninguém nunca ajudou, ninguém nunca virou inscrito do canal no clube de membros por causa desse vídeo, mas tamo aí, galera, duas aquisições no canal, eu já tenho esse cabo, já falei desse cabo aqui nos canais, comprei na Calum gasto R$52, a única coisa que eu quero ressalvar é que, pô, é USB 3.0, galera, é um cabo excelente de qualidade, não adianta você ter um powerbank bom, carregador bom e cabo xing-ling, tem que ter cabos bem feitos, bem estruturados, com conexões boas, para fazer com que toda a energia passe para o seu celular, USB 3.0, e a Calunga me vendeu assim, galera, não fui eu, tá, parece que foi comprado, foi usado, foi devolvido, eles meteram o durex e compraram e colocaram lá, mas graças a Deus está funcionando, e por que eu comprei esse cabo? O cabo não que é demais, igual pilha recarregável, tenho 3 aqui em casa, tenho 2 USB, 1 com 2.3 USB-C, que é o da ASUS, do próprio celular, e tenho 2 HP USB-A USB-C, por causa desse bonitinho aqui, eu tenho um Versa 2013-2014, o mexicano, que não tem entrada USB, então eu tive que comprar um carregador de celular do acendedor lá de 12 volts, lembrando que assim, eu não queria comprar isso, eu acho antiquado pra caramba, mas todo carro tem, então no final do dia, eu não vou perder, ele tem uma entrada USB-A, uma entrada USB-C, acaba sendo, parece que ela é 3.1, mas eu acho que ela só é pintada de vermelho, mas ela é USB 3.0, enfim, se for 3.1 melhor, e galera, eu comprei turbo, eu achei que era 40 mangos, na hora do caixa era 80 mangos, mas peguei 38 watts, tá, ele está carregando em turbo, o meu ASUS, meu Zenfone 9, então assim, muito legal, acaba sendo uma mão na roda, várias vezes eu estou já quase ficando sem carga, então ele veio pra ajudar, e assim, tem gente que vai falar, por que tu não comprou na Amazon, tu não é Amazon Prime, porque só tem marca genérica Xing Ling, então eu prefiro pegar esse Intelbras, aí vão falar, mas isso aí é chinês com rótulo da Intelbras, olha, eu não sei, a Intelbras, diferente da outra marca lá, da Multi, a Intelbras ganhou tanto a confiança do pessoal, que acaba valendo a pena pegar Intelbras, então eu preferia arriscar, paguei 80 pau na Calunga, deixa aí nos comentários se você já viu mais barato, mas pra mim, acabou sendo uma mão na roda, tá ajudando bastante lá no carro. Galera, e você, conhece esses dois produtos? Já tem, R$56,00 na Calunga, R$82,00 na Calunga, acho que paguei caro, valeu a pena, compensa sim ter um carregador lá da entrada de cigarro lá nos carros, deixa aí nos comentários, valeu, falou, faz tempo que eu não trago uma review de produtos, valeu e até a próxima.